que vocês fizeram semana passada, certo? Semana passada vocês fizeram, tiveram a semana inteira, né? A gente não teve aula. Vocês tiveram a semana inteira para poder fazer as avaliações bimestrais, né? E mesmo assim, teve gente que não conseguiu fazer, né? Porque, às vezes, a internet não estava funcionando ou porque esqueceu mesmo, certo? Mas assim, lembrando novamente que a segunda chamada não é para quem tirou nota baixa, não, viu, gente? Ai, eu acho que eu não fui muito bem na avaliação bimestral. Eu acho que eu vou tirar uma nota baixa. Então, eu vou fazer novamente a minha... A minha... o meu simulado. Não, não é dessa maneira, tá bom? Como é que vai funcionar? É só para aquelas crianças que não fizeram a avaliação bimestral, certo? Para quem não fez, quem não conseguiu fazer. Ai, eu não fiz a de ciências, pronto. Pois vai estar disponível novamente. Só que dessa vez vai ser diferente. Certo, gente? Não vai ser no horário da aula de vocês, não. Porque das outras vezes... Era no horáriozinho da aula, né? A tia até compartilhou nos estados, no Instagram, nas redes sociais, que é o que a gente está usando agora. Certo? Então, assim... Hoje será... Hoje será... Prestem bastante atenção, tá? Hoje será a segunda chamada de produção textual, certo? Segunda chamada apenas de produção textual. Amanhã, dia 4 do 8, será de ciências humanas e ciências naturais, certo? Quem não fez as ciências humanas na terça-feira, faz amanhã. Quem não fez as ciências naturais na quarta, vai fazer amanhã. E na quinta, certo? Na quinta, dia... Ou no dia 5, na quarta-feira, será linguagens e códigos e matemática. Quem não fez a linguagens e códigos e quem não fez matemática, fará quarta-feira. Prestem bastante atenção nos horários, tá? Não vai ser no horário... Ai, de sete e meia às onze, não, certo? De vocês, será no período da tarde, é no contraturno, certo? Ai, tia, eu não fiz. Então, eu vou fazer... Vocês vão ter de uma hora da tarde até as cinco horas para fazer a segunda chamada, tá bom? Porque antes seria no período da aula e a criança saía, né? Deixava de assistir a aula e iria fazer a segunda chamada. Essa semana será diferente, como eu falei para vocês. Quem não conseguiu fazer a segunda chamada, vai fazer mais no período da tarde, tá bom? A tarde de uma hora da tarde até as cinco. A segunda chamada ficará disponível esses três dias, tá? Segunda, terça e quarta. Segunda, produção. Terça, ciências naturais e ciências humanas. E na quarta, linguagens e códigos e matemática, tá bom? Há alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Não, né? Pronto. Então, vamos lá. Como toda segunda-feira, né? A gente inicia com as nossas aulas de ciências, certo? Eu não sei se a gente tem alguma atividade para corrigir. Talvez a gente não tenha nenhuma pendência, né? De atividade para corrigir. Se tiver, por favor, vocês estejam me falando. A página 123 e a 124 a gente corrigiu, né? Então, tá tudo ok? Tá, né? Está? Gente, hoje é a nossa aula de ciências, livro de ciências, tá? Página 125. Livro de ciências, página 125. Tá bom? Abram o livro de vocês. Desculpa, tá, gente? Abram o livro de vocês, de ciências, na página 125. Certo? Gente, eu estou achando a quantidade de pessoas que estão reduzidas hoje. Nós só temos nove pessoas aqui. Certo? Por quê? Porque tem o da escola, tem o meu acesso e o da escola. Então, tem... Ana Lívia, Ana Elise, Douglas, Pedro Miguel, A Emily, Gutemberg, a Fernanda, a Soraya e o Miguel. Gilmara? Oi? A Mua é a Vânia, mãe do Miguel, tudo bem? Gilmara, a minha dúvida é... Sempre que eu envio alguma tarefa, aí eu sempre faço, assim, uma vez por semana, no final de semana, um... Como é que eu digo? Uma revisão, se o Miguel está devendo alguma tarefa, certo? Certo. Aí aparece lá no... No Google, né? Uma sala de aula. Isso. Distribuída. O que é que significa? Que tu já viu e deu o conteúdo, não é isso? Ó, quando aparece lá distribuída, que tu conseguiu entregar, entendeu? Que tu distribuiu, certo? Aí, quando eu recebo, aparece entregue. Fala, porque, assim, quando a gente envia, tem assim... Enviado, né? Isso. Ah, então... Aí, eu tinha acontecido de eu enviar a mesma tarefa duas vezes, porque eu vejo... Acontece também, não é isso? Aham, acontece. Ah, tá. Porque eu digo assim, vale ou não? Enviei. Mas aí eu tenho prestado atenção de novo. Aí eu envio de novo. Aí eu... Aí acontece mesmo. E o que é distribuída. Pois é, acontece mesmo. É dessa maneira, quando tu consegue me enviar, entendeu? Aí quando eu recebo, aí aparece lá, entregue. Tá bom, então, valeu. Era só isso. Obrigada. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tia. Oi. Eu achei estranho, né? Que a Tia mandou o conteúdo pra gente estudar. Mas foi o conteúdo que a gente não tinha falado. Que era a página 125 até a 128. Não, mas eu não coloquei ele, não. Eu coloquei. Deixa eu conferir aqui. Porque se eu tiver colocado, ele foi meu. Na prova. Não, amor. Coloquei, não. Coloquei só as plantas. E as plantas e os seres humanos até a página 124. Eu não coloquei até... É... Da reprodução das plantas, não. Vamos lá. Página 25. Reprodução das plantas. Eu vou... Até tá dando uma olhadinha aqui, Emily. No quarto. No quarto ano. Os conteúdos. Mas eu creio que eu não coloquei, não. Tá? Só pra me tirar a dúvida aqui de ciências. Ó. Oi. Tá aqui o conteúdo. A tia tá olhando aqui os conteúdos, ó. Eu coloquei só as plantas. Página 108 a 115. E as plantas e o ser humano da página 118 a 124. Essa do conteúdo das... Essa do conteúdo das... Eu só coloquei o que a gente viu, tá bom? Pronto. Vamos lá. É... As plantas... A reprodução das plantas, né? A gente vai ver como é que elas reproduzem, né? Como é que elas se reproduzem. Porque a gente já sabe que as plantas, elas são responsáveis, né? Por... Produzir o seu próprio alimento, né? Porque elas são seres produtores, certo? Então, as plantas, elas são responsáveis, né? São capazes de produzir o próprio alimento. Tem plantas que não produzem? Tem, né? Mas só é... É... Uma espécie, né? Que são aquelas as hospedeiras. As plantas, elas... Elas produzem os seus próprios alimentos, né? Através da fotossíntese, como a gente já viu isso aí. Agora a gente vai ver como é que elas se reproduzem, né? Como as plantas... Fazem todo aquele processo de reprodução pra poder crescer, né? Porque elas também, como nós, elas nascem, crescem, reproduzem-se, envelhecem e morrem, certo? Elas fazem o mesmo processo que a gente, as plantas também fazem, como também os animais, que são seres vivos, tá? Então, assim... Eu posso falar? Oi? Eu posso falar? Pode? Eu tinha... Eu tinha uma plantinha, né? Aí... Ela não... Ela não foi o que a gente acabou de falar pra gente. Eu acho que eu passei... Foi um dia... Aí ela ficou sem água... Aí ela foi... Aí ela morreu. Eu achei que foi isso. Eu não lembro muito... Foi há muito tempo. É, porque como a gente sempre fala, né? As plantas, como a gente... Nós temos que ter o calor do sol, nós temos que ter a água, certo? Temos que ter o alimento. E as plantas e os animais também funcionam dessa maneira, certo? Então, se ela não tiver adaptado àquele local, àquele ambiente... Por exemplo, ela não se adaptou ao ambiente que você colocou ela. Ou por falta d'água, né? Ou por falta de luz solar, certo? Ela pode acontecer de ela ir... De ela murchar e morrer por conta do ambiente, certo? Pronto. Nós já sabemos, né? Que assim como os outros seres vivos, como eu falei pra vocês, as plantas, elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem, tá? A reprodução das plantas, gente, ela é necessária para que elas possam gerar novas plantas, certo? Do jeito que a gente reproduz, nós que somos mulheres, homens, né? Reproduzem, a gente não engravida e depois tem o nosso bebezinho, as plantas, elas também precisam da reprodução pra ter novas plantas, certo? E elas se reproduzem no ambiente onde vivem, né? Que existem duas formas de reprodução das plantas, que é a sexuada e a sexuada, certo? A gente vai começar vendo sobre a reprodução sexuada, como é que funciona, né? Ela ocorre nas plantas com flores. Olha só. A reprodução sexuada, ela ocorre apenas nas plantas com flores. Elas que dão flores. Por quê, tia? Porque é através das flores, né? Que encontramos as células reprodutivas, certo? Então é através das flores que a gente encontra aquelas celulazinhas que vai fazer com que as plantas reproduzam, certo? Que tem a masculina e a feminina, certo? Elas têm o nomezinho. A célula reprodutora masculina, ela está localizada no interior dos grãos de pólen, certo? Que são produzidos nos estames, ó. Elas são reproduzidas, elas são localizadas lá no grão de pólen, certo? Que são produzidas nos estames. Isso a masculina, certo? O conjunto de estames, ele constitui o androceu, né? Que é a parte masculina da flor. Ó, a parte masculina da flor é o androceu. Só um instantinho, amor, deixa a tia terminar de explicar aqui, tá bom? O androceu. Então, o conjunto de pistilos forma o gineceu, que é a parte feminina da flor. Ó, o androceu é a parte masculina e o gineceu a parte feminina, certo? Então, a planta, pra ela fazer a sua reprodução sexuada na flor, ela precisa ter as duas partes, né? Que é o gineceu e o androceu. A parte feminina e a parte masculina da planta. A gente tem aí nessa imagem, ó. Nessa primeira imagem, a gente tem a partezinha, tipo essas anteninhas vermelhas, que é chamado de pistilo, tá? Pistilo, certo? Que aí, o pistilo, eles formam o gineceu, certo? Que é a parte feminina, né? Então, essas daqui são os pistilos, né? Que formam o gineceu. Então, nesse circulozinho aí, nós temos o estame. O estame é a parte onde vai saltar, né? Liberar aquela, digamos que, a produção, né? Certo? Eles vão pro grão de pólen, certo? Sendo liberados. Eles liberam, certo? Pra célula reprodutiva masculina. E essa outra parte, a azulzinha de dentro, certo? Ele é o óvulo, né? No interior do ovário da planta. Porque a planta, ela também é igual a nós, mulheres. Ela tem o ovário e ela tem o óvulo. Então, ela contém essa célula feminina. Já as células reprodutivas femininas, as ósferas, elas são produzidas no interior do ovário, né? Que são localizadas lá no pistilo. Essa partezinha aí, gente... Dessa planta feminina aí, ó. Ela tem o ovário, certo? O interior do ovário, o óvulo e o pistilo, certo? Que vai ser o responsável pela reprodução de novas plantas, tá bom? Na página 123, a gente continua aí falando, certo? Das plantas, né? Pode falar, Gutenberg, o que você queria falar, amor? Tia, também tem outro jeito de ela se reproduzir. Tem como ela se reproduzir quando a abeia vai pegar o néctar, né? E acontece que ela pega de uma perna, vai para o macho e acontece a reprodução. Pronto. Essa que a gente está falando aqui é das plantas com flores, certo? Vamos lá. Existem outras plantas, né? Que nas quais ocorre o contrário. Como assim, tia? Elas têm a parte masculina e a parte feminina em folhas separadas. Acontece isso, tia? Acontece sim, certo? Tem plantas que têm a parte feminina e a parte masculina separadas, certo? A abobeira, por exemplo, que é a planta da abóbora, ela tem flores masculinas e tem flores femininas na mesma planta, certo? A abobeira, que é a planta da abóbora, certo? Que da abóbora, ela tem parte masculina e feminina na mesma planta. Olha assim, as duas imagens. A flor da abóbora macho, que é a parte verdinha, certo? E a flor da abóbora fêmea, que é onde tem a flor, certo? Olha só. Para que aconteça a reprodução sexuada das plantas, é necessário que ocorra o encontro entre as células reprodutoras masculinas, que é o quê? O pólen, né? E a feminina, que é a osfera, certo? Nós temos essas duas células produtoras, certo? Reprodutoras, que a masculina é o pólen e a feminina, que é a osfera, certo? O transporte de grãos de pólen de um estame até o geneseu se chama de polinização. A polinização é o quê? É o transporte do estame, do grão de pólen até o estame, certo? Isso aí se chama polinização, esse transporte aí, tá bom? Com a ajuda dos animais, da água e do vento, o processo de reprodução ocorre facilmente, né? Porque, página 126, Isabelle, ele ocorre facilmente, né? Porque ele precisa desses dois processos, né? Água, vento e também dos animais. As cores chamativas e os odores fortes das flores, no caso, aqueles, tem umas que tem um cheiro bem forte, outras que tem aqueles odores bem, né? Eles atraem os insetos e outros animais, ou seja, então, aquele odor da planta, certo? Das flores, eles atraem os insetos e outros animais também, que realizam a sua importante tarefa, que é o quê? Colaborar no transporte dos grãos de pólen de um estame até o pichilo. Já faz essa parte aí que o Gutenberg falou, né? A parte do néctar, tá bom? O vento, olha só, o vento, em alguns casos, né? Ele pode espalhar sementes leves para o ambiente. E os animais que se alimentam de frutos, ao ingeri-los, eles eliminam as sementes, né? Junto com as suas fezes. Pronto. Aqueles animais que eles ingerem aquelas sementes, certo? De acordo com o que eles ingerem aquelas sementes, que eles eliminam as suas fezes, o que é que acontece? Eles estão eliminando também as sementes e isso facilita também na reprodução, certo? Logo depois da polinização, que é aquele processo de transporte, né? Do grão de pólen até o gineceu, ele ocorre o quê? A fecundação, certo? Ali a fecundação é onde a planta vai, já está reproduzindo, né? Em que a célula reprodutiva masculina se encontra com a célula feminina, certo? Em seguida, as pétalas da flor, elas murcham e caem, certo? De acordo com o que ele faz esse processo. Da polinização, vai depois ocorrer a fecundação, As plantas, elas vão murchar, as pétalas, elas vão murchar e vão cair, certo? Os óvulos fecundados, eles originam o quê? As sementes, tá bom, gente? Depois que ele fecunda, eles óvulos, vai originar a semente, certo? O ovário passa por várias transformações, né? Geralmente, se desenvolvem ali, né? Um fruto onde se encontra a semente, que dará origem a uma nova planta, certo? Todo o processo, né? Quando ele liberar que as plantas, as pétalas murcharem e caírem, vai gerar uma nova, né? Vai cair ali a semente, certo? E vai ocorrer um fruto, uma nova planta, um novo fruto, certo? Aqui a gente tem aqui embaixo, ó, essa plantinha, certo? Nós temos a maçã. Primeiro nós vamos observar essa plantinha, que tem aqui o ovário, né? Como vocês estão vendo, certo? As sementes dentro da plantinha, que são as mesmas que estão lá dentro da maçã, certo? A semente que está dentro da plantinha é a mesma que está dentro da maçã. E essa aqui, a planta da maçã, é uma macieira, tá bom? Aí nós temos a parte branquinha da maçã, que é o quê? O endocarpo. O endocarpo é aquela partezinha branca da maçã, que tem do lado de dentro aquela parte saborosa, certo? E nós temos também a casca da maçã, que é conhecida como mesocarpo. E a gente fala que é aquela parte que tem a vitamina, né? A casca da maçã, toda casca de fruta tem aquela vitamina. Tipo, por que a gente não come a casca da banana? Tem gente que come, né? Tem gente que come. Então, há sempre a vitamina estar na casca. Não quer dizer que a fruta também não tenha vitamina. Tem, né? Pronto. E aquela partezinha de dentro, antes da casca, certo? Ou, no caso, logo abaixo da casquinha, é o epicarpo, certo? Do jeito que nós temos a nossa pele, que a gente tem a derme, a epiderme, a hipoderme, né? Que são três camadas, os frutos também têm, né? Que é o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo, né? E as sementes que é o que fica dentro, certo? Que são responsáveis pela reprodução, tá bom? Na página 127, talvez não dê tempo a gente ver tudo hoje, mas aí a gente vai ver também na próxima aula, tá bom, gente? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É. Pronto. Na página 127, ele vai falar um pouco sobre a reprodução assexuada. A reprodução assexuada é aquela que eu falei pra vocês, né? Que a gente viu em relação a ele, a parte feminina e a parte masculina, né? Que é, temos, fala do gineceu, do androceu, mas tem o pólen, certo? O pistilo, né? O estame, tá bom? E o ovário. Depois vocês podem estar dando uma lidazinha pra um melhor entendimento, certo? Vocês podem estar pesquisando na internet, tá bom? Então, assim, a outra maneira da planta se reproduzir é através de quê? Da reprodução assexuada, certo, gente? Nós temos a reprodução assexuada. Já são 7h57, a tia vai falar só por alto sobre a reprodução assexuada. Quando for na quinta-feira, a gente volta já pra esse mesmo conteúdo e a tia renova a explicação, tá bom? Então, assim, acontece a reprodução assexuada porque as plantas, elas funcionam, gente, de maneira diferente, né? E elas não precisam da participação de flores ou sementes para reproduzir. Ou seja, a reprodução assexuada, elas não precisam, né? Da participação de flores e das sementes para poder se reproduzir, né? Para elas gerarem uma nova vida, ou seja, uma nova planta, né? Elas precisam apenas que caiam, certo? Elas precisam apenas que caiam no solo, né? Pequenas partes como esporos, folhas ou galhos. Caiu ali, folha, né? Flor, os galhos ou os esporos, ali ela já está fazendo a reprodução assexuada e acontece o quê? Que vai ser gerada uma nova planta, certo? Esse tipo de reprodução, ele é também conhecido como a reprodução vegetativa. Vegetativa, né? Reprodução vegetativa deve ser a reprodução vegetal, né, tia? É. As plantas não são vegetais? Pronto, então é uma reprodução vegetativa, certo? E aqui embaixo ele vai mostrar para vocês alguns exemplos, né, de reprodução assexuada ou vegetativa. Eu não vou explicar eles agora, mas eu vou falar para vocês, né? Nós temos o broto, né? As rizomas, os tubérculos. São esses três. Brotos, rizomas e tubérculos. Cada um tem a sua função, certo? Na página 128, ele vai falar sobre aquelas plantas, né, que já tem as suas sementezinhas nas suas próprias folhas. Ele deu o exemplo dos pontinhos, né, que tem nas folhas das samambaias, né, que são os esporos, certo? Esses daí, eles já são responsáveis pela reprodução, né? É assexuada por quê? Porque aqueles esporozinhos que tem nas samambaias, eles caem no chão, certo? E ali vai ser uma nova, certo, reprodução, tá? Então, assim, essa parte aqui da reprodução assexuada, a gente vai ver ela novamente na quinta-feira, porque não deu tempo para te explicar tudo agora, tá? Vocês irão fazer a atividade da página 129 e da página 130, tá bom? Essas duas páginas vocês irão fazer. Eu vou colocar agora lá no Google Sala de Aula, tá? E vocês fazem essas duas páginazinhas aí, tá bom? É, 129 e 130, tá bom? Façam essas duas atividades, certo? E estaremos aqui também na nossa próxima aula. Quarta-feira nós temos ética e quinta ciências, tá bom? Então, o próximo professor já deve estar aí entrando, que já são 8 horas, certo? E beijos para vocês e não esqueçam da segunda chamada, tá? Para quem não fez, tá bom? Então, tchau, gente. Beijos para vocês e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tia. Tchau, amores. Tchau, amores. Tchau, tchau. Obrigado.